Fiel, Dudu de Morragudo, Tribunal MCs, aí, o bonde tá formado, bate de frente Fiel, chapa quente, firme e forte no repente Se for pra ser bandido eu sou da paz, vem com a gente Falando a verdade e mostrando a saída O rap é nosso estilo, a rima é minha vida Juntos com a rapaz eu não dou mole pra playboy Não suporto os de fardas aqui, quem sabe é nós Se o rap é de bandido então uma arma tá na mão Engatileia, minha mente é só rajada de informação Enquanto o meu povo tá sofrendo a porra todos de gravata nem aí Viajando e rindo à toa, tem vida boa e não lembra de vocês Quando vim pedir seu voto parceiro, manda se fuder Minha família tá unida e não vai tremer Dudu de Morragudo é da quadrilha, não paguei pra ver Somos guerreiros da favela, tá ligado? Juntos comigo, tribunal lado a lado Metralhando com a rima, 14 anos na pista Muitos viram as costas, mas Jesus nos ilumina E de lá de cima eu peço muita proteção Eu quero paz pras favelas, saúde pros sangue bons Guerreiros de coração, eu vou mandando fechado Meu papo é sempre reto, não vacilo Cê está ligado? Que do meu lado só forma maluco pureza Que fecha pelo seto de segunda a segunda-feira Somos sinistro, na pista ativismo Oficina com as crianças Somos nós os verdadeiros bandidos Claro que não, pois vocês já estão ligados Eu não uso distintivo, nós não anda Engravatado, o papo tá dado Pode escrair, sou atrevido Rimador, favelado, tatuado Odiado por vocês os verdadeiros bandidos Os verdadeiros bandidos Usa terra engravada Só sangue bom Chamados de bandidos Só sangue bom O rap é nosso estilo Só sangue bom A favela vem comigo Só sangue bom Eu te apresento os bandidos Só sangue bom Chamados de bandidos Só sangue bom O rap é nosso estilo Só sangue bom A favela vem comigo Só sangue bom Eu te apresento os bandidos Só sangue bom Que faz crescer a firma O barato é louco, mas o estilo é que domina Bate de frente com a gente pra ver Qual é que é a mente, tá cheia de pente Pra descarregar no Zé Corvinho, sai, sai, sai da reta Mete a cara na frente pra ver como é que nós te acerta Inveja que não vira na fita dos loucos Que cola na nossa quadrilha sem pilha Tem gente de olho gordo na nossa família Filha da puta Seu estilo é criminal, Dudu fiel e tribunal Cê não leve a mal, pra nós é natural e tal Conexão RJSP É foda você ver, só não vê na TV Por quê? Aqui tem pro CD, morô? Se eu falei que é pra afirmar, afirmou, ligou Selou, aí parceiro é nóis, é nóis, demorou Só sangue bom Chamados de bandidos Só sangue bom O rap é nosso estilo Só sangue bom A favela vem comigo Só sangue bom Eu te apresento os bandidos Só sangue bom Chamados de bandidos Só sangue bom O rap é nosso estilo Só sangue bom A favela vem comigo Só sangue bom Eu te apresento os bandidos Tribunal São Paulo Lá do leste só os loucos Fiel Rio de Janeiro Guerreiro do Morro A quadrilha tá formada Tem cu que se ataca Vendo a gente firme e forte De pé na quebrada O quê? Inveja mata Olho gorda, a gente arranca Na ponta da faca Não vou ver minha coroa chorar Um rio de lágrimas Ninguém tá de fuzil Pilantragem, me viu Judás Na selva é mato e cipá Tem mais de mil, veja só Aqui é favela, trutó Tem compaixão A faculdade é de mil grau E o mundo aqui é cão Né não? Só sangue bom Chamados de bandido Pra sociedade do louco Pra eles causa perigo Sem atrito, sem motivo Sem precisar da tinta Bandido do bem Tá lado a lado comigo Não me esquivo Dos parceiros, dos amigos Tenho fé no Redentor Nosso Senhor Jesus Cristo Mas se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela é o reino E nós somos Porta-voz, firmão Satisfação, trutão Vim pra somar Tijuco preto Lado a lado com Jacaré Paguá Da terra da garoa Cidade maravilhosa Formou a quadrilha, meu irmão Acorda, Dom Sou mais você nessa guerra Aqui Fran Do louco Lado a lado com a favela Só sangue bom Chamados de bandidos Só sangue bom O rap é nosso estilo Só sangue bom A favela vem comigo Só sangue bom Eu te apresento os bandidos Só sangue bom Chamados de bandidos Só sangue bom O rap é nosso estilo Só sangue bom A favela vem comigo Só sangue bom Eu te apresento os bandidos Bandidos, bandidos Obrigado.